O vídeo de hoje é sobre o Cardinal, Cardinal 4857 Cardinal, Ordinal, Ordinário, calma aí que vocês vão entender Quem é Cardinal? Quem é Cardinal, cachorro? Cara, o Cardinal é um colecionador de skins russo Como colecionador, o cara é pica, o cara é brabo, o cara é forte Não preciso nem abrir o inventário dele Só pelos destaques aqui, Headline com 4 Reasons Cada decimulação uns 20 mil dólares Essa USP com 4 Vox Cara, essa USP, sei lá, custa uns 30 mil dólares É cara AK com 4 Titans Mano, o bicho é brabo, a Safira Mano, é um colecionador do caramba Muito forte, muito forte Isso é inquestionável O que talvez seja questionável é a índole dele A postura dele dentro da comunidade de skins Cara, não vou enrolar Pensa num mano xenofóbico, tá ligado? Pensa num cara desrespeitoso, pusão O cara é um tremendo de um otário E vocês vão falar, pô cachorro, porque você tá falando isso, mano Ataque de graça, mano, não é de graça E eu vou mostrar pra vocês E mano, eu preciso da ajuda de vocês Assistam o vídeo até o final Porque eu preciso da ajuda de vocês Pra gente mostrar o cardinal Todo amor brasileiro, tá ligado? Sem hate Sem xingamentos Apenas vamos dar amor brasileiro ao cardinal O cara vai ficar maluco, mano Aí o cara vai ficar maluco Vamos lá CSGO.net Utiliza o cupom DOG Para ganhar 40% de bônus Se você não curte abrir caixas, cara Eu aconselho aí o Insane.gg Sistema de crash Com o cupom CACHORRON337 Você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar Você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHORRON337 Para o primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito Use DOG30 Para ganhar os 30% de bônus E esse você pode utilizar Quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário Para usuários do cupom no Insane.gg Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bowie Marble Fade Tem aqui o Twitter do cardinal Não utilizaremos a Steam dele Deixa a Steam dele quieta Ai, calma Porque é aqui no Twitter dele Que eu vou encontrar tudo Que eu preciso mostrar para vocês Antes eu vou mostrar Como que eu cheguei até ele Tá ligado? Porque ele não é um cara Que ataca pessoas aleatórias Ele me atacou diretamente O que me dá o direito De me defender E expor a situação também, né? Enfim O primeiro ataque que eu vi Foi comigo mesmo Como que começou? Eu sigo o Gui O Gui4DW Que já foi aí O maior colecionador brasileiro de skins Mano, meu parça, tá ligado? Já fiz vários negócios com ele E mano Galera, no meu Twitter Eu sigo vários perfis Que falam sobre Que postam sobre skins Eu sigo vários colecionadores Incluindo o Gui Ai eu vi que o Gui respondeu um tweet E um cara Cardinal, no caso Respondeu o tweet do Gui Dizendo o seguinte Não irei ler Vou deixar aí na tela Pra vocês O que o Cardinal disse E aí do lado da tradução Eu não vou ler isso Me nego a ler isso Cara, eu li E eu não entendi Absolutamente nada Tá ligado? Não existe outro cachorro Um 337 no mundo Ainda mais um outro Cachorro 337 No mundo das skins Então eu sabia que isso Foi direcionado a mim Eu pensei que era brasileiro Não é um hater brasileiro Deve ser algum hater brasileiro Aí eu fui até o Twitter dele Encontrei a extinção do mano Descobri que ele não é brasileiro Ele é gringo Ele é russo E mano Eu não revidei Tá ligado? Tipo Eu fui atrás pra descobrir Vai que o cara tava só zoando Foi uma zoeira pesada? Foda minha mãe Não tem intimidade? Beleza Mas vai que foi Sei lá Só uma zoeira Não sei Mandei aqui a print Na DM dele O arroba dele é Cardinal4857 Aguardem isso E perguntei What the fuck? O que aconteceu? E ele só respondeu Suck my dick Stupid favela dog Cara Essa frase Ela é muito problemática Tá ligado? Resumindo Ele sabe que eu sou brasileiro Me relacionou a favela Né? Porque Não vou falar aqui pros gringos Porque isso é muito errado Tá ligado? Mas pros gringos Idiotas Xenofóbicos O Brasil se resume em favela O que não é verdade E mesmo se fosse Não tem problema nenhum É porque eu sei que na favela Porque eu sei que na comunidade As pessoas Tem muito mais caráter Que o cardinal Cara Eu nem respondi Tá ligado? Isso foi do dia 13 de abril Pra fazer um mês Eu nem respondi Só que eu fui atrás Pra descobrir, mano Fui atrás pra descobrir O motivo Porque ele só mostrou o hate Ele realmente mostrou Que não gosta de mim Não sabia o motivo Fui atrás Alerta Chamei o Gui Mandei a print Perguntei quem era ele E ele respondeu Mano Cardinal Ele odeia BR Acho que o único Que ele troca ideia Sou eu Ele odeia aquele Bisnex Bisnex Que porra de nome é esse Pior que eu conheço o cara Mas eu nunca tentei Pronunciar o nome dele Odeia Nessa que o Gui falou Que o cara odiava brasileiro Odiava o Bisnaguinha Eu fui atrás Pesquisar, mano Pra, tipo Achar alguns tweets Cavei Fui atrás E achei coisas Que eu não queria achar Vou mostrar pra vocês Inclusive eu descobri o motivo De ele me odiar É um motivo É um motivo Mas de verdade Não é um motivo É um motivo É um motivo Mas de verdade Não é um motivo Válido Cara, eu vou mostrar Tudo pra vocês Mas eu não escondo nada Pesquisando Eu achei aqui um papo Entre colecionadores Que aconteceu no Twitter No dia 11 de maio de 2020 Fará um ano Na print Roses Que é um colecionador Ele tweetou Um tal de Lucas Tradeit.gg Fazendo algumas propostas De troca Não tão legais Não interessantes Primeiro ele tentou A Vice Do cara Em troca de um adesivo Do FNX Depois ele envolveu Alguns outros itens Uma luvinha E três paquinhas E o adesivo do FNX dourado Por uma Dragon Lore Aparentemente Factory New Óbvio Que são propostas Ridículas Ridículas eu digo Não vale a pena Pro Rose Ele tem ali uma opção Muito clara De recusar a troca E esse ponto é importante Galera Olha Ninguém é obrigado A aceitar proposta nenhuma E a gente tem que entender Que também Nem todo mundo É expert No mundo das skins E isso é o ponto Mais importante E vocês vão entender o porquê Mas o Rose Rapaziada Ele só fez um tweet Da proposta Ruim que recebeu Ele não fez nada de errado Vamos tirar o Rose da jogada Quem respondeu o tweet do Rose? Cardinal E ele disse o seguinte Minha única dúvida É de onde ele é do Brasil Ou seja Ele já presumiu Já acusou Que o cara É brasileiro Então a gente já começa A entender De onde vem a raiva Do Cardinal contra os brasileiros O Rose respondeu Mostrando que realmente O cara é do Brasil O Lucas Alves ali A Steam mostra De onde é E aí o Cardinal Mandou um grupo O grupo é o seguinte Participe desse grupo Caso você queira Que os brasileiros Bloqueiem você Beleza Você bloqueia quem você quiser Da onde Não tem problema Agora quando a gente Lê a descrição Do grupo O sobre Cara é bizarro Diz que os brasileiros Têm 15% A menos da capacidade cerebral Que eles são Espécies sub-humanas E que eles não merecem a vida Cara Se você dizer Que isso não é xenofóbico Tá ligado Ó o problema Você pode discordar de pessoas Você pode discordar de ideias O que você não pode É generalizar Ligado Bizarro Tá ligado Isso é que nem eu falar Que todos os alemães Em 1945 Eram nazistas Não dá pra generalizar Rapaziada Não dá E esse grupo Faz isso Tá ali O brasileiro chegou Respondeu Respondeu de forma irônica Fazendo uma brincadeira Falando de coxinha De dançador no Acre Aquele bagulho Grande Chato pra caramba Enfim Aí o cardinal respondeu o brasileiro Me citando pela primeira vez Acho que essa foi a primeira vez Que eu vi o cardinal me citando Ele disse o seguinte Que existe um youtuber Vou resumir pra vocês Existe um youtuber Cachorro 137 Eu Que tem problema cerebral Além disso Ele me chama de um estúpido Filha da puta Falou que eu fiz uma proposta ridícula Pra ele de 1500 dólares Com skins ridículas Low Tire Pela caramba E dessa filha dele Com o Great Corner Que depois foi vendida Por 4.300 dólares E segundo ele Eu Cara Tinha a convicção De que Eu estaria pagando algo Que pô Daria pra ele 2000 dólares de overpay Vamos lá Eu mano Juro por tudo Que eu não lembro Disso ter acontecido Mas se ele tá falando Isso provavelmente aconteceu Porque o ano passado Vocês acompanharam aqui no canal Eu postei vídeo sobre o ano passado Cara Eu fiquei um tempão Atrás de uma Caramba Após de uma Só que cara Eu aprendo com o tempo Tá ligado Se eu não fiz uma proposta boa Pra ele Era só ele negar É tipo assim É muito fácil Eu recebo propostas idiotas Propostas ruins Todos os dias Agora imagina se eu trato Por exemplo Um inscrito Que não tem conhecimento Avançado sobre o mundo das 15 E me faz uma proposta ruim Imagina se eu falo da mãe do cara Chamo de estúpido Filha da puta Saio falando mal dele por aí Pegando um tweet aleatório De um amigo Desse inscrito E xingando ele Mano Calma aí Não é assim que funciona Só que assim guys Me xingar Ok Mano Eu sou uma pessoa pública Eu gosto da câmera O microfone pra mim é tudo A partir do momento Que eu gravo vídeos aqui Mostrando a minha cara Cara Eu tenho que aceitar isso Não preciso aceitar Mas eu já tenho em mente Que tipo de coisa pode acontecer O problema É que ele generaliza Todo o Brasil Pra ele Todos os brasileiros São tudo isso Que ele me xingou Tá ligado Pra ele Todos os brasileiros São idiotas Eles da puta Burros Não merecem a vida Então assim Ele é um xenofóbico Do caramba Tá ligado Se vocês pesquisarem Aqui no twitter dele Por tweets Falando sobre brasileiros Cara É bizarro Mas Quero hate pra cima dele Não quero hate Pra cima dele Rapaziada Muito pelo contrário Então vamos dar amor Ao cardinal De duas maneiras diferentes Primeira maneira Cliquei no link O link que mano Vai te levar Pra um tweet direto Você tem um twitter Logado aqui no navegador É só vir aqui ó Clicou no link Já vai tá pronto o tweet Arroba cardinal4857 Brasilians love you Dá pra colocar um hashtagzinho aqui Tá ligado Que fica mais da hora E eu vou deixar O download de uma imagem Que é essa imagem aqui Deu oferecendo uma Pepe Bison E uma hal Pro ordinal Então eu já vou Tweetar Eu serei o primeiro Façam isso Depois eu vou pesquisar Todo mundo que tweetou Vou escolher uma pessoa E vou dar uma skin Quero ver todo mundo E pra dar mais amor ainda Não contente Vamos no tweet fixado Do twitter dele aqui Que ele fala sobre Twitter reputation Cara Tô nem aí Tá ligado Vamos aqui nesse tweet E vamos mandar O vampetaço Sobre o vampetaço Pra quem não sabe Eu vou explicar Só vou ler aqui ó O músico e youtuber Varg Virknes Fechou sua conta no twitter Após uma invasão brasileira Por lá Usuários da rede social Fizeram um vampetaço Nos posts do fundador Do Burzum E ex-membro do My Hand Após ele escrever Várias frases preconceituosas Sobre o nosso país Galera Eu não vou ensinar A fazer o vampetaço Eu apenas farei Vampetaço Pro cardinal Amor brasileiro Vamos tweetar o vampetaço Original aqui Para o cardinal É amor brasileiro Rapaziada Amor brasileiro Vocês querem o link Da Amor do Vampetaço Vou deixar no comentário Fixado do vídeo No comentário fixado Na descrição não pode Enfim É isso rapaziada Essa é a história Do cardinal Colecionador excepcional Colecionador excepcional Rapaziada Ele odeia o Brasil Infelizmente o Brasil ama ele Se você curtiu esse tipo de vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Só lembrando Todos os dias Os vídeos novos Tamo junto Cardinal I love you bro É nóis rapaziada Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo dia No canal com a chua 1337 Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON